Fala povo, hoje eu vou mostrar mais uma feature que eu andei desenvolvendo para implementar no meu jogo e vou compartilhar ela com vocês que é essa distorção interativa usando o recurso novo da Godot, o Screen Space 2D eu criei um sistema que gera uma textura dinâmica para ser usado no filtro 2D da Godot ela é simples, usa um textura frame normal como é usado nas texturas 2D a diferença é que ele tem um file port aí você pode adicionar objetos, alguns sprites e ela foi feita modular para que vocês possam simplesmente chegar e encaixar no projeto ela tem esses 4 métodos principais, o adicionar sprite, o IDG você coloca um sprite qualquer, o tempo de duração da vida dele e o tempo de fade dele, quando acabou o tempo de vida ele vai desmanecer naquele tempo e oficialmente uma posição para ele não ficar no centro da tela a posição pode ser dada em proporção de 0 a 1 ou em números inteiros remove o sprite, caso você queira remover manualmente para eu remover o efeito adicionado aqui eu adicionei também os outros objetos para vocês verem melhor a distorção o shader vai junto, quem quiser me ajudar a melhorar o código desse shader fica agradecido ele é bem simples e vou colocar também junto o arquivo que é usado para gerar normal maps os sprites e normal maps dentro do Blender tem esse aqui, caso vocês queiram ou tenham dúvidas tem aqui toda a setagem para poder gerar um normal map dos objetos em cena, no jogo por exemplo no meu eu estou usando assim na hora que a personagem for nadar eu vou adicionar um efeito de distorção diferente para ele fazer umas ondulações na tela e o que está pronto aqui é essa caixa de colisão perto da cachoeira quando eu tiver mais partículas de cachoeira aqui é que é uma boa coisa a ideia é que as gotas resvalem na câmera isso também dá para efeitos de sangue alguns efeitos especiais de golpes também distorções, quebra de tela, várias coisas o que vocês precisarem de sprites é só jogar dentro desse efeito que ele vai funcionar e animar no caso as gotinhas aqui são uma cena à parte aqui para vocês verem vai sair da cena e ela vai para sair da caixa de colisão elas somem é facilmente inserido isso vocês criam umas funções aqui para chamar ele as de efec é uma efec tudo usando o sistema padrão da godash aqui o corpo entra na caixa de colisão chama aquela função que chama aquela função dentro do distorção mesma coisa que eu colocou no corpo saia e aí isso é um scriptzinho simples alguns exemplos aqui para facilitar o uso e vou deixar o link para o github do projeto é isso aí, até a próxima future a olha-集mata tchau a próxima Obrigado.